Amém. 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 Glória a Deus. Todos é com ninguém. Toda vez que a minha fé é trovada, tu me dai as chances de crescer um pouco maís. Amor donas e vales, desertos e maís. Que atravessam e levam pra perto de ti Minhas trovas são mais ou menos maiores que o meu Deus Que não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abri o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas Oh, bem, vai ser Minha vida se revestirá no teu poder Oh, bem, vai ser Todo dia vou me ver, não sou bem natural Vou voltar e vencer Vou plantar e correr A cada dia vou viver, oh, bem, vai ser Toda vez que a minha fé é provada Tu me dá a chance de vencer um pouco mais Acompanhas e vozes, desertos e mares Cada versão me leva pra perto de ti Minhas trovas são maiores que o meu Deus Que não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abri o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas Toda vez que a minha fé é provada 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 É natural, vou cantar e vencer, vou cantar e correr, a cada dia eu vou viver, oh meu inglês é, oh glória a Deus, oh aleluia, olha que o Senhor é a igreja, olha que o Senhor é, oh aleluia, não olhe para os problemas, não olhe para o Senhor na sua vida, não olhe para o Senhor, é que te dá vitória, é que te fortalece, não deixa dificuldade para você, olha para o Senhor que é maior, oh aleluia, só que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 Glória a de Deus, mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o nosso passou e nada nos faltará com esse versículo, cumprimenta a nossa igreja na sua grande parte do Senhor, amém? E que eu sei que vocês moraram mas nessa noite vamos fazer mais um minutinho de oração amém? Porque a palavra de Deus, a oração é a chave da vitória, e vamos orar também igreja, para nós do Brasil nós precisamos deitar em oração porque aí as coisas que estão acontecendo estão escritas na palavra de Deus para nós não sabermos se é chegada a esta hora, então vamos clamar, vamos levantar um favor, um favor da nação um favor dos presidentes um favor dos caminhoneiros porque eles também são família eles também têm direito de ser tragados como nós então vamos orar nesta noite soberão Deus e eterno Pai Deus, neste momento de oração, meu Pai Papai, entrando nesta noite Pai, eu quero colocar, meu Pai, essa nação Pai, somente o Senhor pode mudar essa história Pai, entra agora com a providência entra com a providência com ele nessa igreja entra com a providência dentro deste ministério também Pai, Pai que tudo aqui que não te agrada cai por terra Pai, em nome de Jesus nesta noite Pai, que teu Espírito Santo venha nos conduzir que teu Espírito Santo venha dar o meu Pai nesta noite a resposta para quem entrou nesta igreja olha, Senhor neste momento, meu Deus neste momento de oração a gente também foi nesta igreja eu intercedo, meu Pai meu Pai, neste momento pela vida do Senhor, meu Pai pela vida daqueles, meus pais que são livres, meu Deus meu Pai, requerir alguma coisa só sabe, meu Pai, que é direito deles também para nós intercedê-lo agora pela nação pela nossa nação pela nossa família pelos nossos irmãos pela nossa igreja Pai, contemple a cada ministério contemple a cada pastores mas da sabedoria da sabedoria tua igreja porque é tempo que eu faço buscar é tempo de amar o Senhor é tempo de buscar tua palavra mas que a tua igreja se curva que a tua igreja crama o coração que é plantado Deus, nesta noite não deixa, meu Pai ninguém sai deste local da maneira que entrou nós que só entraram abaixo nem cantaram a manéia com providência em cada vida mas quebrando a barreira quebrando os impedimentos e dando vitória com ganhação dá vitória aos previdos dá vitória aos obreiros dá vitória, meu Pai e aos pastores dá vitória, meu Pai àqueles que fazem a tua obra dá vitória em nome de Jesus amém? assim eu agradeço a oportunidade que é só o nome do Senhor glória ao Senhor Jesus as mãos continuam a chamar Jesus e a minha irmã toda a vida com a cana e a minha irmã glória ao Senhor o Pai do Senhor avalia a igreja quem está feliz com Jesus Cristo quem crê que é hoje que você vai receber a tua vitória porque antes de chegar o Espírito Santo de Deus já estava esperando você não vai sair da maneira que você entrou você vai sair restaurado avivado porque Deus já está mandando a providência no seu ar Deus já está derravando azeite hoje Deus está derravando a graça nesse lugar o ameiro já se faz presente muitos podem ter olhado acharam que você não ia chegar até aqui mas Deus te trouxe aqui nessa hora porque você é promessa do Senhor você é um espelho que reflete a imagem do Senhor gostaria que a amada igreja se levantasse fazendo favor em referência à palavra do Senhor dizeste assim comigo glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo de Deus mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará pode bater palma porque ele merece ainda de pé eu gostaria que você ainda de pé pegasse a sua espada abrisse comigo lá no livro de Tiago glória a Deus aleluia Deus abençoe cada irmão que está aqui nesta noite você pode ter certeza a partir do momento que você entrou aqui Deus está olhando a sua causa ele sabe de todas as coisas ele é seu advogado fiel o homem pode falar mas quem dá o carimbo quem dá o decreto final é o Senhor na sua vida Tiago capítulo 2 somente o versículo 19 glória a Deus aleluia Espírito Santo da verdade Tiago capítulo 2 somente o versículo 19 quem achou diga amém e assim diz a palavra do Senhor nesta noite maravilhosa tu crees que há um só Deus faze o bem também os demônios o creio e estremecem eu vou repetir tu crees que há um só Deus faze o bem também os demônios os creio e estremecem pode fazer palma porque ele merece Espírito Santo da verdade Deus está nesta noite aqui o Espírito Santo de Deus já tocou em muita gente aqui nesta noite aquela dor foi caindo por terra porque essa palavra de Deus está falando comigo está falando com você a gente crê que é só um Deus nesta noite o mesmo Deus de Abraão Isaac e Jacó é o nosso Deus é o Deus onipotente acima de todas essas coisas é um Deus majestoso é um Deus glorioso e é um Deus poderoso o Brasil pode estar em crise mas o Senhor está com os olhos sobre o justo o justo não vai mentir ao pão vem com a descendência vai passar fome porque ele está no controle alamanto degressa de raz você crê é só um Deus e um Deus vivo que luta que eleja com ti e vai adiante de ti de noite de dia o inimigo pode pelejar mas ele não vai conseguir o inimigo pode ter tentado pode ter tentado te parar no meio da caminhada pode ter tentado tirar o seu corpo mas Deus voltou Deus voltou na hora é muito forte essa palavra Deus de mistério só lá o Deus porque você tem que ter vida irmão paz serva do Senhor você crê até o seu adversário não tem obra de macuma que peca não tem fofoqueiro não tem perseguidor mas você tem que crer que é só um Deus e quando você deposita sua confiança nele aí vem salmos novecentos vem mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas você não será atingir eu já sinto a presença dele aqui eu já sinto a presença 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 eu creio que é só um Deus quem crê da glória quem crê da aleluia não tem cansaço não tem incômodo o homem pode falar o governo fala mas Deus é o juiz Deus é o ativão você pode ter certeza o justo nunca medirá o pão nem sua descendência vai passar pão muitos estão aí agora chorando preocupado mas se você confia no Senhor aí vem salmos 125 os que confiam no Senhor serão como um monte de cião pode vir a peleja pode vir o vale pode vir o que for a tempestade passa porque nele está a esperança e você está a esperança nada vai te amalar a sua confiança tem que estar nesse sentido tá sempre é só o Deus o mesmo Deus de todos nós aqui ele é trindade mas é um só é o Pai o Filho o Espírito Santo mas ele é só um os ouvidos dele estão atentos a cada oração dessa casa cada clamor cada glória de infanidade aqui cada aleluia chegou lá no trono da graça você pode ter certeza lá na sua casa você saiu estava bem bagunçado mas o Senhor já mandou anjos para entrar lá e arrumando a bagunça o fofoqueiro perdeu a força hoje a obra de macumba ela caiu do terra aleluia e a palavra do Senhor temida também os demônios os creios estremecem aí que eu lembro aquela passagem a abasubiã da araia Paulo e Silas Paulo era aquela jovem que estava sob um espírito de adivinhação ele criou o poder de Deus em nome de Jesus e na mesma hora aquele espírito sábio não tem pontespante não tem barreira não tem adversário não tem criatura de barro agir de Deus porque ele sabe ai se tocar na menina dos meus olhos ai se tocar no céu do meu eu já vi a glória dele aqui olha aqui o espírito sábio de Deus ele está aqui hoje ele conhece o seu coração às vezes você está com um problema dentro do seu coração mas ele está falando essa palavra você vê que é só o Deus confia em ele e ele tudo fará salmo 121 eleva os teus olhos para o alto o seu socorro vem só do Senhor o socorro não vem do homem o socorro não vem do amigo o socorro não vem do vizinho mas vem do Senhor e quando o socorro chega é bom entrar eu estou sentindo a glória aqui Deus está nesse lugar cada pessoa que veio aqui hoje Deus tirou uma sombra da sua casa você trabalhou um dia todo o inimigo pelejou mas você chegou aqui e você chegou aqui e o espírito sábio já avivou já tirou a mão já tirou o caroçaco é muito forte então abre a boca e dá glória essa palavra do Senhor que está nos falando é penteada que o que é que ação é o Deus os demônios estremecem porque o Senhor é o imponipotente está acima de todas as coisas e é assim na sua vida ele tem que estar acima de todas as coisas não coloca problemas materiais de prioridade fica na dependência do Pai do Filho e do Espírito Santo e ele trabalha por ti deixa tacar a pedra deixa falar o que quiser apenas confira o Senhor que Ele é seu advogado uns vão tacar a pedra outros vão falar o que quiser outros vão perseguir mas quando perseguir Ele manda um anjo quando eu tacar a pedra Ele coloca a mão e nada te toca a água subiota a água as terras tu crês? é só Deus e representar a experiência de hoje assim eu agradeço essa alma eu cujo oportunidade e Jesus maravilhoso as palmas e agradece a Jesus aleluia nosso irmão está ali no canto ali você de pé e você em nome de Jesus é glorioso ao Senhor Jesus olha meu irmão Deus nosso Pai está presente amém aquele que Deus chama Ele garante a vitória amém o Espírito Santo de Deus que não se engana me deu uma revelação e uma visão com o irmão do jeito que você viu esse irmão aqui falando da palavra de Deus assim é para aí você você é um homem escolhido para falar da palavra de Deus Deus lhe mostrou uma nova escura cumprindo lutando contra a sua comunhão a sua citória eu te guardo a vida mas Deus voltou nesta noite que nesta noite meu irmão todo o poder das trevas contra a sua vida vai sair na disparada se vai sair daqui renovado ou revestido vai desejar voltar mais porque Deus vai restaurar a sua vida e você vai segurar essa palavra aqui e vai frecar muito ainda a palavra do Senhor creio da promessa pode acertar em nome de Jesus é assim que Deus faz também aleluias teve um momento aqui que nós estávamos remerciando o Senhor aquela irmãzinha de cruz e vermelha era você irmã quando era só você que deu pra trás é você mesmo é você mesmo aleluias você estava falando com Deus de quem você está falando e naquele momento aleluia você estava falando eu vi algo branco descendo entrando na tua boca e o Senhor manda te falar que Ele está te fortalecendo Ele está te abençoando vem mais pra igreja abre mais a boca e fala o que você deseja porque muita coisa Deus vai fazer e se eu olha o meu aleluia não me custa com a bênção nesta noite porque o melhor de Deus está pra acontecer em nome de Jesus com glória ao Senhor aleluia irmãos é uma bênção nós já estamos glória ao Senhor é já chegando para o momento da palavra do Senhor nesta noite mas em nome de Jesus eu ainda quero ainda passar mais uma oportunidade para o nosso irmão com a fé do irmão eu agradeço por Jesus por estar aqui juntamente com os irmãos mais uma noite porque alegra-se quando disseram vamos à casa do Senhor porque Ele é digno de adoração Ele é digno de louvor eu gostaria que quem puder ficar de pé fique de pé amém e vamos rever o Senhor dizendo glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo de Deus mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o nosso pastor e o Názaros faltará e a Tua palma exalta amém amém glória a Deus amém glória a Deus amém glória a Deus eu gostaria de louvar com a igreja quem souber me ajuda amém irmãos eu quero afirmar eu quero afirmar pra você nessa noite nome santo de Deus que vocês são raridades são ouro que eu fiz pro Senhor amém glória a Deus não consigo ouvir não consigo ouvir nem do meu olhar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é o bem e o lugar de feliz verá o pecado não consegue esconder a raiva de Jesus existir em você o que você fez ou deixa eu me fazer não com isso Deus escolheu você sua realidade não sabe tudo que você possui o que você vai fazer isso é o céu de Deus ou você você é o bem que não quer tirar a imagem do Senhor não chora se o mundo ainda não mudou só é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o orgulho de ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se eu vou te dizer que a imagem o glória o glória o glória eu consigo só rir acho que o olhando eu posso uma coisa adorar sua alma é o bem que nunca entrei o ele e o esperado o pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você o que você fez não deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua malidade não está naquilo o que você possui o que sabe fazer isso é o mistério de Deus você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não mudou já é o bastante Deus reconheceu seu mal você é precioso rápido o corpo de ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser eu vou te dar glória a Deus você é precioso você é preciosa pra Jesus você é o filho de ouvir pra Jesus você é o filho dos olhos de Jesus oh aleluia oh glória você é o espelho que ainda faz a imagem do Senhor eu vou te dar glória a Deus que ainda não mudou já é o bastante Deus Deus reconheceu seu mal você é precioso pra que o outro pudia vir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser ficar eu creio vou te dar Deus Deus decide se o amor Jesus é o melhor não mudou só com a caixão vai desistir eu vou te dar o amor você é precioso mais rápido que o outro pudia ouvir se você desistir eu não vai desistir aqui eu vou te dar Mas o mundo te diz é a cruz Aleluia, glória a Deus, Jesus Obrigado, Deus Obrigado por essa oportunidade, Jesus Eu quero afirmar pra você, meu irmão e minha irmã Quantas vezes eu e você Porque o meu caminho, o seu caminho é cheio de perna Cheio de buraco, cheio de obstáculo Mas quantas vezes eu e você caí O Senhor Deus está com a mão sempre estendida Pra levantar eu e você Jamais que Ele conheceu Ficará pro sábado Ele senta com a mão de misericórdia pra nos levantar Glória a Deus, as suas portas, salva o Senhor nessa noite Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Glória a Deus ao Senhor Vamos colocar de pé em nome de Jesus Aleluia, abrem a sua bíblia no céu Ao 133 133, 2 em 5 Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus Amém, eu quero afirmar o milho que eu vou te dar em nome de Jesus